Fala aí galera, beleza? Marcos e Vinicius aqui em mais um vídeo E galera, eu tava andando aqui, né, em off, né, andando pelo meu mundo Daquele nosso survival da nossa série e quando eu... Galera, eu achei uma vila Sim, desculpa, eu sem querer dei um zoom aí Galera, desculpa se não tiver aparecendo na minha vida, tá, mas tá ali, não vai aparecendo, não Galera Eu achei uma vila andando pelo mundo E vamos logo na casa do ferreiro Galera, a casa do ferreiro, ela tava pegando fogo Aí o fogo foi pra casa da frente, não sei porquê Era aquela lava ali, eu acho que fica lá E aqui nós temos duas calças, duas maçãs Doze insects, sete obsidians Que é assim, raro, né, essa obsidia E uma espada, sim, porquê não vem lá embaixo Porquê eu já tinha abrido o baú antes E agora eu não posso tirar o fogo daqui, né Ouviu, de ferreiro Eu vou te soltar Exatamente pelo motivo Eu vou ficar um tempo aqui, né Deixa eu vestir minha calça Cama de ferro, espada de ferro Eu já tinha usado a espada de ferro Agora eu tenho que tirar minha cama A cama não tá aí no inventário É como eu pensei A cama deve tá por aqui, ó Porque eu tava pegando fogo Aí pra eu salvar, se eu fosse só Se eu não salvasse a espada eu ia morrer Eu botei a cama aqui rápido Dormi E aí eu acordei E aí peguei meus itens Tá, vou... Galera, eu vou dar um corte rapidinho Tá bom? Pera aí Fala aí, galera Eu voltei do corte Né Pera aí Né E vamos lá, galera São duas vilas, né Eu vou morar Eu vou morar Aqui só tem aquela grande, né Eu vou morar aqui Não, aqui é muito embaixo Eu vou morar Eu tenho que morar Eu vou morar ali Naquela casa ali Eu vou morar em uma das seis vidas Não posso dormir Não posso dormir Não posso dormir Eu vou dormir Eu vou morar aqui, galera Ferreiro, desculpa Mas já existe um ferreiro na minha vida Zoando, né, galera Botar o quê? A cama do lado do sofá, né Porque eu sou... Desculpa Desculpa, tá A câmera tá muito ruim mesmo Ela tá mexendo toda hora aqui Ela não Para E galera Esses dias que eu não postei vídeo Esse vídeo só tá saindo um dia depois É porque, galera Minha internet Ela tá ruim Mas de qualquer jeito Tô gravando aqui Pra deixar gravado Amanhã já vai tá Minha internet já vai tá boa Amanhã A minha internet vai tá boa E Eu não sou adivinha, né Mas Amanhã os caras vão vir Consertar, né Consertar não, né Amanhã eu vou pra outra casa É Amanhã eu não vou me mudar Amanhã Eu vou O que que eu vou fazer amanhã? Amanhã Eu vou pra minha casa, né Da minha mãe Onde eu moro Aqui eu estou na casa da minha tia Amanhã eu vou pra lá E lá a internet é boa E eu não tô postando, né Por causa que minha internet é ruim Mas aqui tá tudo bem Galera No episódio de hoje A gente ainda não fez nada Desculpa Barulho de Fufufufufu Tá Eu tava pensando Acabou o vídeo por aqui Porque eu só tinha Uma vila mesmo Pra mostrar Mas no próximo episódio Já vamos ter umas coisas E já tá explicado aí Porque não teve vídeo ontem Valeu Valeu Foi Tchau